Eu sei o que você está vivendo Eu sei o que você está sofrendo Pois comigo não foi diferente Já andei sofrendo o que você sofre agora Mas preste atenção, não tenha medo, meu irmão Tenha coragem, fé e disposição A tua vitória está chegando agora O que você perdeu O grande eu sou vai te responder O teu milagre vai acontecer Então receba este poder agora Chora pra quê? Não tem sentido, não Pois na tua fé está a solução Uma nova história você pode construir No nome de Jesus Você vai conseguir No nome de Jesus Você vai conseguir Eu sei o que você está vivendo Eu sei o que você está sofrendo Pois comigo não foi diferente Já andei sofrendo o que você sofre agora Mas preste atenção, não tenha medo, meu irmão Tenha coragem, fé e disposição A tua vitória está chegando agora O que você perdeu O grande eu sou vai te responder O teu milagre vai acontecer Então receba este poder Então receba este poder agora O meu milagre vai acontecer O meu milagre vai acontecer Você vai conseguir Você vai conseguir No nome de Jesus Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir